Fala pessoal, um abraço a todos! Vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, te inscreve no canal, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like no canal do Vaguinha pra nós jogar esse conteúdo lá pra cima. E esse é um conteúdo de Grêmio, a repercussão da entrevista de Renato Portaluppi ao Bem Amigos, quem era o alvo dele, o que essa pessoa falou e os desdobramentos desta entrevista de Renato ao Bem Amigos. Vocês viram que o Vaguinha tá bem agasalhado hoje. Cara, bateu um friozinho, bateu, baixou de 20 graus, 15 graus, já coloca o meu corta-vento da O'Neill. Olha só esse corta-vento que eu ganhei dos caras da O'Neill. Vocês podem ter os seus. É, você que quer montar um time, um uniforme completo pra sua equipe com direito a corta-vento, você pode entrar em contato com os caras da O'Neill. Olha só, esse aqui é especial, cara, com revestimento interno, com sublimação 100% digital e o material é 100% personalizado. Vocês vão fazer o uniforme do jeito que vocês quiserem, o corta-vento do jeito que vocês quiserem. Sublimação digital 100% personalizado do jeito e das cores que você quiser. A equipe da O'Neill monta pra você um design espetacular. Revestimento interno especial. O corta-vento é forrado, quentinho, top pra fazer uma atividade física. Esse aqui é o corta-vento mais top do mercado. Corta-vento O'Neill A-R-Tec. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o contato dos caras. Ha! E desconto. Vaguinha dá desconto pra vocês. Quem quiser montar o seu uniforme, o seu corta-vento pra sua equipe, aqui embaixo com o desconto do Vaga. Desconto especial. Leia ali, utiliza o código e agasalha todo o teu time, toda a tua equipe. Tá certo? O'Neill, passa lá, confere aqui os canais digitais dos caras, as redes sociais deles. Gente, o Renato, ontem no Bem Amigos, detonou geral. O Renato ontem concedeu uma entrevista pro Galvão Bueno, Casa Grande, Kleber Machado, Júnior e Maurício Saraiva. Nosso Maurício Saraiva aqui, da RBS TV. Gente, vocês sabem que logo após o jogo contra o Del Valle, o vice-presidente eleito do Grêmio, o senhor Cláudio Oderich, concedeu uma entrevista bombástica na Rádio Bandeirantes, dando a entender que o Renato seria demitido no dia seguinte e, de fato, isso aconteceu. Eu, depois, vou recuperar algumas falas do Oderich aqui. Mas vamos às falas do Renato. Disse o Renato ontem no Bem Amigos. Eu ouvi certas coisas que não gostei. Eu não ia ficar ouvindo coisas de uma pessoa que não faz nada pelo Grêmio. Cansado de ouvir um monte de besteira. Essa pessoa tem vontade de ser presidente, mas nunca vai ser. Não tem condições. No outro dia pela manhã, a Maristela, a esposa do Renato ligou pra ele e disse, vem pra cá. Tudo tem um ciclo. Tudo é um ciclo. Tem início, meio e fim. E mais, o Renato, pra fechar, disse o seguinte, se eu contasse as histórias desta pessoa, queria ver ele morar em Porto Alegre. Foi o que o Renato disse sobre essa pessoa. O Maurício Saraiva perguntou, é o Cláudio Oderich? Em outras palavras, né? Ele citou, bom, aqui eu acompanhei as entrevistas e quem falou foi o Cláudio Oderich. O Renato disse que não queria falar porque essa pessoa não merece ter o nome citado. Foi o que disse o Renato. Gente, o único vice-presidente que falou logo após o jogo foi o Cláudio Oderich. Falou na Rádio Bandeirantes, na Grenão, na Gaúcha, na Guaíba. Primeiro na Rádio Bandeirantes. E a repercussão, ela se deu a partir da entrevista na Rádio Bandeirantes. Eu quero analisar alguns pontos aqui, tá? E depois eu vou colocar o que falou realmente o Oderich. Primeiro ponto. O Renato ia falar. É óbvio. Quem conhece o Renato sabe que ele não ia engolir isso seco sem jogar pra fora. E falou. E falou bastante sobre essa entrevista do vice-presidente Cláudio Oderich. Em segundo lugar, gente, é importante a gente pontuar aqui, tá? O Renato na entrevista ele disse que a Maristela, a esposa dele, liga e diz pra ele, ó, vem pra casa, faz as tuas malas, você não merece isso, vem pra cá e vem embora. Ponto. Só que a decisão já havia sido tomada pelo Conselho de Administração também. E a informação que eu trouxe aqui no canal é que o presidente Romildo Bolsanjúnior chegou com essa decisão tomada. E quando o presidente ligou pro Renato, o Renato disse, olha, independente do resultado da reunião, eu tô fora e não quero mais saber e tal e tal. Aí o presidente foi lá, conversou com o Renato, eles choraram bastante. Enfim, a relação é muito boa e vocês sabem disso, né? Em terceiro lugar, o que que falou o Cláudio Oderich que machucou o Renato? Primeiro é importante vocês saberem. Essa briga Renato e Oderich, ela já é antiga. O Oderich criticou algumas decisões do Renato, algumas escalações do Renato publicamente em anos anteriores. ou no ano anterior, pelo menos em 2020. E isso incomodou, tanto que o Cláudio Oderich tinha acesso restrito ao vestiário do Grêmio em dia de jogos, tá? O que que falou o Cláudio Oderich nessa entrevista, principalmente à Rádio Banderantes? Eu sublinhei duas falas dele. A primeira, Renato é o nosso maior ídolo, mas tudo tem início, meio e fim. Não vou dizer que a mudança está descartada sobre a demissão que aconteceu no outro dia. Vamos dar voz ao torcedor, sim, torcedor de rede social, se referiu o Cláudio Oderich. E vamos decidir o que é melhor para o Grêmio. Eu só quero deixar uma pergunta no ar aqui, tá? Só o Oderich queria a demissão do Renato? Era só o Cláudio Oderich? Era o único vice-presidente, o único conselheiro, o único torcedor do Grêmio que queria a demissão do Renato Portalupe? Fica essa pergunta para vocês. Eu trouxe como informação que a decisão, nesta reunião que aconteceu na quinta-feira, após a eliminação do Grêmio para o Independente Del Valle, essa decisão já estava tomada pelo presidente Romildo Bousan Jr. Ele só conversou com os vice-presidentes. Houve uma ponderação, que foi do Adalberto Praes, vice-presidente eleito também, que disse, olha, eu não gostaria de tirar o Renato, mas ele aceitou, acatou a decisão da maioria e do presidente Romildo Bousan Jr. E foi isso que aconteceu. E, cara, muitos torcedores pediram a saída do Renato, né, gente? Muitos torcedores queriam a saída do Renato, especialmente nesse ambiente de rede social. Bom, é isso. O que fica é que o Cláudio Oderich, se ele realmente se candidatar à presidência do Grêmio, ele vai sofrer muito, 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 muito com essas declarações do Renato, inevitavelmente o seu concorrente em uma eventual disputa política interna no Grêmio vai utilizar o Renato como cabo eleitoral. Vamos aguardar para ver o que acontece. E só para fechar, o Renato falou também na entrevista sobre Santos, ele recebeu uma proposta do Santos e não aceitou porque entende que esse é o momento de descansar e o Galvão Bueno abriu a entrevista falando que é o preferido do Renato após o fim do ciclo de Tite na seleção brasileira. O Renato falou sobre isso também e não esconde que é um desejo treinar a seleção brasileira. Ah, e falou com os jogadores do Grêmio também. Aliás, a despedida, segundo o Renato, foi muito emocionante do Renato com 30 jogadores invadindo o seu quarto e conversando com ele, Matheus Henrique principalmente e Michael, que ficaram um pouco mais de tempo dentro do seu quarto. Ele chorou bastante, tanto que depois que os jogadores saíram, o Renato ficou duas ou três horas chorando. A ligação do Renato com o Tricolor é muito forte e ele é o maior ídolo da história do clube. É isso, gente. Ah, e falou que... já falou com alguns jogadores que a decisão do Campeonato Gaúcho vai ser dentro da arena, o segundo jogo, e que o Grêmio não pode perder para o Internacional jogando dentro da arena. Certamente, isso aqui vai dar muito pano para a manga. E por falar em pano, O'Neal, tá? Lembrando vocês, aqui embaixo, primeiro comentário fixado. O'Neal para vocês fazerem o uniforme completo do time de vocês, da equipe de vocês, dos amigos. Olha esse aqui do CEP, ó, de Canoas. Espetacular. Material espetacular que a O'Neal oferece para vocês e com desconto aqui do canal do Vaguinha. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tô saindo pra rua e vou sair bem protegido com o meu corta-vento da O'Neal. Tchau!